Essa é a música que eu tiro a jaqueta Essa é a música que eu tiro a jaqueta O bicho é quem é assim, o resto é seu Trocada em miúdos, pode guardar As sombras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor, dos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer E aquela aliança você pode empenhar Vou derriter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me deixar chorar Jamais nem vou lhe cobrar Pelo ser que estrago meu peito Então de lá será voo, aliás Assente uma ajuda do seu futuro amor Por um aluguel Devolvo a meruda Que você me tomou E toca leão E bato o portão Sem fazer a mate Eu levo a carteira de identidade Com nossa ideia É com muita alegria que eu tenho O prazer de apresentar a vocês Na guitarra Lígia Fernandes Sem fazer a mate Eu levo a carteira de identidade Vamos lá. Aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pra um aluguel Devolva o neruda Que você me tomou E não cabeu Eu bato o portão Sem fazer a arte Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Com a mãe da saudade Eu bato o portão Sem fazer a arte Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Muita saudade A leve, só leve pressão Eu bato o portão Sem fazer a arte Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Muita saudade E a leve pressão De que já vou tarde Sem fazer a arte De que já eu meruvo a carteira Muita saudade Eu o derido Destino